E olha só, olha só, agora sim hein pessoal, um golpe, golpes, golpes na compra de fazendas. Cinco vítimas tiveram um prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Gabriel Almeida volta aqui com a gente a tela do Cidade Alerta, ele vai explicar pra gente. Gabriel. Exatamente, viu Branquinho, um homem foi preso durante uma operação da Polícia Civil aqui de Goiás, mas que não só aconteceu aqui no estado, como também aconteceu no estado de São Paulo. Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Eu tô aqui agora com o delegado, o doutor Daniel, e ele vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação. Eu queria começar perguntando, doutor, como que essa operação começou, como é que vocês descobriram essas fraudes. Muito boa noite pro senhor. Boa noite. Essas investigações começaram quando uma vítima procurou ali a nossa delegacia, a Quarta Delegacia do Secretário de Goiânia, pra reportar que no ano passado ele fez um negócio de compra de uma fazenda lá no município de Porangatu, uma fazenda de 34 milhões de reais, e ele transferiu o dinheiro referente ao pagamento pro dono da fazenda. Só que essa fazenda, ela tá vulnerada com diversos gravames relativos a empréstimos e outras dívidas diversas. Então, parte desse valor ficou comprometido pelo vendedor a ser pago a esses credores pra desonerar a matrícula daquele imóvel. Ocorre que além de não ter pago os credores, esse vendedor, o Thiago, ele foi lá e ainda fez mais um empréstimo no Cicobi de 16 milhões de reais, onerando mais ainda esse imóvel. Então, quando essa vítima inicial foi tentar registrar aquele contrato da compra, ele não conseguiu devido a esses gravames. E a partir daí a gente foi descobrindo diversas outras vítimas, sempre em valores milionários, também relacionados a negócios de compra e venda de imóveis rurais, financiamentos também pra produção na fazenda e também compra e venda de gado. Inclusive, ele teria o diploma ali de veterinário, pai, parece ser produtor rural, então ele usava dessa experiência pra poder convencer esses proprietários de empresas e também de fazendas. Além do que, ele também usava nome de terceiras pessoas pra abrir novas pessoas jurídicas e também contas bancárias, porque o nome dele, quando ia ficando sujo, ele ia se usando disso e também pra lavar o dinheiro. Eles são ali daquele município, são bastante conhecidos, a família já desenvolve a longa data essa atividade agropecuária, então as pessoas ali veem essa situação toda, acham que podem negociar com ele, mas todo mundo ali estava tendo prejuízo e eles iam rolando essas dívidas. Quando eles eram cobrados, eles passavam novos cheques, eles também intimidavam essas pessoas. Então, por isso a gente fez essa representação ao Poder Judiciário, a gente cumpriu esses mandatos de busca e apreensão, inclusive em São Paulo, e agora a gente vai continuar essas investigações pra ver a extensão desse esquema criminoso. Um detalhe, ele não foi preso por causa da operação, mas porque estava com uma arma irregular. Sim, a gente representou, não saiu a prisão preventiva dele, mas saiu os mandatos de busca e apreensão e no momento do cumprimento de um desses mandatos, ele estava ali com essa arma de fogo, situação irregular e foi preso pela posse dessa arma. Doutor, inclusive nós temos aqui, e você de casa vai acompanhar agora, um vídeo com uma dessas vítimas, ele traz também detalhes de como tudo isso ia acontecendo. Vamos acompanhar. No meu caso em particular, eu comprei uma fazenda dele, esse intermédio foi feito por uma instituição bancária de renome nacional, aonde no contrato de compra e venda ficou bem claro que eu iria fazer o pagamento somente para os bancos que ele devia. Então eu passei o valor da fazenda integral praticamente todo para as instituições bancárias. E aí como que ele fez o golpe? Depois do pagamento feito e a escritura passada, antes de fazer o registro da matrícula, ele foi na instituição bancária e convenceu de uma forma ainda não elucidada o gerente do banco a fazer mais um empréstimo milionário para ele, entregando o dinheiro para ele e deixando a dívida na fazenda que eu tinha comprado. Não, beleza, porque aqui vai chover e é muito agora. Olha a imagem de cima aí. Está lá com o Gabriel Almeida, vamos continuar.